Olá, bem-vindo ao Petita Quiz. O vídeo de hoje é, o que você prefere volta às aulas. Você está animado? Me conte suas escolhas, comentando abaixo. Bora pro vídeo. O que você prefere? Ir para a escola no ônibus escolar, ou, ir de carro com a família. O que você prefere? Estudar de manhã, ou, estudar à tarde. O que você prefere? Usar caderno, ou, usar fichário. O que você prefere? Escrever com larps, ou, escrever com lapiseira. O que você prefere no recreio? O lanche de casa, ou, a comida da escola. O que você prefere? Usar mochila, ou, usar pasta. O que você prefere? Estudar. Aula de matemática, ou, aula de português. O que você prefere? Aulas no laboratório, ou, aulas na quadra. O que você prefere? Escrever com lapiseira ponta fina, ou, escrever com lapiseira ponta grossa. O que você prefere? Apontador com depósito, ou, apontador tradicional. O que você prefere levar para a escola? Vários cadernos finos, ou, um caderno grosso. O que você prefere? Ir para a escola com, uniforme, ou, roupa comum. Gostou do game? Vamos jogar outro? Mas antes, deixa seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum game novo.